Olha, chegando mais um caso aqui, lá é onde o coração está, né? Esse é o lema de um casal paulista que decidiu viajar para poder superar uma frustração. Na tela pro povo, vai lá. Quando um sonho é interrompido, precisa ter coragem para superar e traçar novas metas. E foi isso que Mariana e Bruno fizeram. Sacudiram a poeira e deram a volta por cima. Decidiram largar tudo e se aventurar em uma Kombi, depois de perderem um bebê. Eu tive uma gravidez na Tubária, né? E isso mexeu um pouco comigo, com o Bruno, porque a gente não ia ser um casal igual, real, que casa, tem filhos, casa. E aí a gente decidiu viver um pouco na estrada, dar uma esparecida na cabeça, buscar outro ideal na vida da gente, entendeu? Mas se engana quem pensa que isso tudo é uma loucura e que não exige um planejamento. O casal já pensa nessa viagem há anos. Juntou uma grana e construiu a Kombi, até que decidiu colocar em prática o sonho. E depois, mais pra frente, pra até chegar o Machu Picchu, que a gente tá pensando em chegar lá, a gente tá pensando em vender uns artesanatos, fazer algumas coisas pra esses trabalhos aí, sei lá, entendeu? O casal já percorreu cerca de 2 mil quilômetros, passando por três estados e mais de 30 cidades. O próximo destino agora é lá na Bahia, no Nordeste. Tem valido bastante a pena, a gente tem encontrado pessoas muito do bem, principalmente que no Espírito Santo, a gente se sentiu tão acolhido, assim, que hoje em dia, eu falar pra você, a gente não quer nem ir embora. E eles não vivem sozinhos essa aventura. A cachorrinha de estimação acompanha o casal e se diverte junto. Já faz quatro anos que a Jane tá na nossa vida e tudo que a gente faz, a gente leva ela. Ela é nossa filha, nossa companheira, nosso tudo. Nossa, a gente tem o maior amor por ela. Já ouviram aquela frase, lá é onde o coração está? Vou falar pra você, a curiosidade, de tanto que a gente acha que é a casa, esse aqui é o meu terceiro chinelo havaiana. Porque eu entro dentro da Kombi, eu deixo o chinelo bem na porta, aí a gente vai embora. E o chinelo fica? Fica, entendeu? Eu já entendi que isso aqui é a minha casa, mas tem que entender que o chinelo tem que ficar pra dentro. Só achamos defeito aqui, Rafinha, você viu? Tem tipo o casal, mas você viu o defeito? O cara é corintiano.